Mãe, vem ver, hein? Mãe, vem ver, hein? Vergonha do caramba, mano E daí? Quem é aquele que tá sendo carregado lá? Tá passando mal Tá passando mal Também? Tem um monte de... Mano, esses caras... Pega Rex! Pega Rex! Pega Rex! Cadê o povo lá de baixo que não flora? Pega Rex! Pega Rex! Aí o cara vai tirar sem nós Pega Rex! Senta Rex! Senta Rex! Senta aí Rex! 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 Fica quietinho! Não Rex! Rex! Não Rex! Foda a família aí Rex! Calma Rex! Calma Chonchon! Calma Chonchon! Can! Calma achatado!